Olá família, olá crianças, aqui é a professora Jeane do Instituto Moins e Solidários do Céu e Palavra Cantada da turma do MG1A. Bom dia para vocês, crianças e família, espero que vocês estejam todos bem. E a nossa vivência de hoje, crianças, é história. A professora vai contar a história que se chama Por que a Girafa Não Tem Voz, tá bom, crianças? Na realidade, é um conto africano. Então, chama a mamãe, papai, quem estiver aí, para ouvir a nossa história de hoje. E eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá ouvir a nossa história de hoje. Houve uma época em que os animais da floresta falavam todos a mesma língua. A girafa gostava de se vangloriar, dizendo que era a rainha dos bichos, porque tinha o pescoço mais comprido. Como era mais alta que os outros bichos, costumava ficar olhando para o céu e conversando sozinha consigo mesma. Os outros bichos logo começaram a se irritar com essa mania da girafa, especialmente na hora em que todos tentavam tirar uma soneca depois do almoço. Irritados, começaram um plano para silenciar a chata da girafa. O leopardo foi até a grandalhona e provocou. Você fica aí com tanta vontade o dia inteiro, mas tem uma coisa que não sabe fazer. A girafa, que era muito atrevida, gritou. O que, por exemplo? O leopardo respondeu, correr mais rápido do que eu, desafiando a girafa. A girafa aceitou, sem reclamar. O dia da corrida foi logo macabro. O leopardo, certo que ia vencer, convocou todos os animais da floresta para vê-lo derrotar a grandalhona. Os bichos correram para se divertir e torcer pela derrota da girafa. Assim que foi dada a largada, os dois saíram em disparada, lado a lado. Mas logo o leopardo tomou a dianteira, corria tanto que acabou o encontro de uma árvore e teve que abandonar a competição. A bichalada ficou muito decepcionada ao ver a girafa se tornar campeã. Depois da vitória, ela ficou mais faladora ainda. Ninguém tinha mais paciência para aguentar aquele blá, 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 blá. Até que o macaco esperto, como ele só, resolveu dar um jeito na questão. Ele tirou um bocado de resina de uma árvore e escondeu em uma ramaria. Ele misturou em uma ramaria que a girafa costumava mastigar. Depois, ele se escondeu. A girafa, como a resina e ficou sem falar, desesperada, tentou pedir ajuda para o leão. Mas não entendeu. A girafa foi pedir ajuda para o leão. Mas o leão não entendia nada. Pediu ajuda para o elefante. Mas o elefante também não entendia nada do que a girafa falava. Pediu ajuda para todos os animais. Mas ninguém ajudou. Desesperada e sem esperança, começou a chorar e ficava pensando que nunca mais iria falar. Depois, um animal misterioso perguntou o que estava acontecendo para a dona girafa. Mas a girafa não falou nada. Daí, ele descobriu o problema e foi atrás da poção para a girafa falar de novo. O animal misterioso achou a porção e convidou para viver bem longe dali. Mas antes de partir, a dona girafa pediu desculpa para todos os animais que ela incomodou. Depois, ela partiu e nunca mais foi vista na floresta. E essa, criança, foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, crianças? E agora, a professora vai cantar uma música que vocês gostam muito, tá bom? A música da dona girafa. Vamos lá, então, ajudar a professora, eu aqui e vocês aí. Um, dois, três. O pescoço da girafa vai, do chão até o céu. O pescoço da girafa vai, do chão até o céu. E a girafa quando quer coçar a orelha. É problema, 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 é problema. O pescoço da girafa tem um monte de pintinha. E é por isso que a girafa é amiga, da varinha, da varinha pintadinha. E é por isso que a girafa é amiga, da varinha pintadinha. Ai, dona girafa, vem a fazer carinho. E o fonte dessa nuvem, que é salgada ou é docinha. O pescoço da girafa vai, do chão até o céu. E a girafa quando quer ser gireta, é plureza, é plureza, é moleza. E a girafa quando quer ser gireta, é moleza, é moleza, é moleza. Dona girafa, vem a fazer carinho. Não vai embora, fica só mais um pouquinho. Fica só mais um pouquinho. Fica só mais um pouquinho. Aê, crianças. Gostaram da nossa vivência de hoje? Espero que vocês tenham gostado, tá bom, crianças? Um beijo bem gostoso. Tchau, crianças. Tchau. Tchau. Tchau.